A Páscoa Papai, o que é a Páscoa? É uma festa religiosa Igual o Natal? É parecido, só que no Natal a gente comemora o nascimento de Jesus A Páscoa, se não me engano, é a Ressurreição Ressurreição? É, Ressurreição Marta! Oi! Marta! O que é, gente? Vem cá! Fazendo comida, você reclama Explica pra essa menina aí que é Ressurreição pra eu poder voltar a ler meu jornal Ressurreição? Filha, deixa eu ver que eu posso te explicar Ressurreição, filha, é voltar a viver após ter morrido Foi o que aconteceu com Jesus Jesus não foi crucificado? E ao terceiro dia ele foi ressuscitado? E foi aos céus? Então, é isso, Ressurreição, entendeu? Mais ou menos Mamãe, Jesus era um coelho? Jesus era um coelho Coelho? Que coelho, menina? Não, Jesus coelho, como assim? Minha filha não fala babagem dessa, minha filha? Nem parece que é cristã Tá vendo aí, Jorge? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Jorge? A gente vai pra igreja, não lê bíblia É isso que dá? É semana mesmo, eu vou matricular você, filha Naquele programa daquela igreja É, aquela igreja, Jorge Meu Deus do céu Cibapa, isso É a trilha lá no Cibapa Dizem que as pessoas são ótimas, maravilhosas Sabe tudo de bíblia Mas sei lá, filha Essa semana Ah, é, mamãe É, filha Mamãe, mas Papai do Céu não é Deus? É, filha, é assim, ó Jesus e Papai do Céu são Deus É a Trindade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Entendeu? Mamãe Espírito Santo também é Espírito Santo também é? É, também é Deus, filha E Minas Gerais? Misericórdia, minha filha Tá vendo aí? É por isso que ela é da Trindade Diga, aperta de Espírito Santo Não, filho Não, filha Senta de novo aqui, filha Muda de cadeira Você entende melhor É o seguinte, filhão Eu não tô falando, né Do estado do Espírito Santo, filhinha É do Espírito Santo de Deus É a Trindade Ai, meu Deus Como é que explica? É um negócio meio complicado Mas lá no trilhar Você pergunta às professoras Vai explicar tudo Sabe tudo que as meninas Pode perguntar Tá bom, filha? Bom, se Jesus não é um coelho Quem é o coelhinho da Páscoa? Ai, filho Olha só, filho É tipo assim É uma tradição, filhinha Sabe? É como o Natal No Natal Não tem Papai Noel Que fala que o Papai Noel Vem, traz presentes Pra todo mundo Todo mundo Fica feliz Não é? Sim Mesma coisa na Páscoa É o coelhinho da Páscoa Traz ovinho de chocolate Todo mundo fica feliz Entendeu? Coelho bota ovo Filho É o seguinte, filha Eu vou fazer meu almoço Porque senão Essa nossa conversa Não vai render Fica aí com teu pai E falar desse meu arroz Queimando, filha Meu Deus E é hoje Que vai me matar esse Jorge Gente Papai Não era melhor Que fosse galinha da Páscoa? É Era Era mesmo Papai Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Que dia ele morreu? Isso eu sei Foi numa sexta-feira Que dia e que mês? Olha Eu nunca me perguntei isso não Mas eu sempre aprendi Que foi numa sexta-feira E resultou três dias depois No sábado Um dia Três dias Então morreu na quarta-feira? Na sexta-feira Ou ter nascido na quarta? Ah, garota Vê se não me confunda, tá bom? Morreu sexta-feira Três dias depois Sábado Pronto Como? Você vai perguntar Pra sua professora do trilhar Papai Por que algumas pessoas Amarram um monte De bonequinhos Lá na rua? Hoje É sábado Dia de malhar Judas 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 foi o apóstolo Que traiu Jesus Judas Trau Jesus no sábado Sexta-feira Sexta-feira Então por que as pessoas Não malham Judas No dia certo? Salvo pelo telefone Filha Atende o telefone Provo papai Se for pra mim Diz que eu Saio Alô? Quem fala? Aqui é o Rogério Coelho Pascual O seu pai está? Está sim Mas ele disse que saiu Menina Opa Oi Rogério Cara Não, não As crianças inventam Cada coisa mesmo Rogério Coelho Pascual Será que é parente Do coelhinho da Páscoa? Fica tranquilo Rogério Vai dar tudo certo Tá bom? Confia em mim A gente se fala depois Abraço Papai Qual era o sobrenome De Jesus? Cristo Jesus Cristo Só? Que eu saiba Sim Por que? Não sei não Mas tem um palpite De que o nome dele era Jesus Cristo Coelho Pascual Só assim Esse negócio de coelhinho Da Páscoa faz sentido Não acha? Coitada Coitada de quem? Da sua professora do trilhar Ai, ai E aí filha Como é que foi lá? Foi muito legal Foi mesmo? Tinha muita gente? Tinha E as pessoas do trilhar Sabe tudo mesmo? Sabe Ainda bem Tá vendo? Falei que sabe Elas são demais gente Uhum E tinha muitos coleguinhas lá? Tinha Ah, o João foi hoje? Foi Ai, que bom Ele tá me assado E aí filha Como é que foi lá no trilhar Foi muito legal E eu aprendi Que em primeiro lugar Jesus morreu Porque me ama muito Mas que no terceiro dia Ele ressuscitou Para que eu pudesse ver Pra sempre com ele no céu Na verdade Jesus morreu por mim Pelo Senhor E pela mamãe Assim Ele perdoou Todos os nossos pecados Mas que não precisamos Ficar tristes E nem chorar Porque no terceiro dia Ele ressurgiu Para sentar ao lado de Deus Nos dando Uma vida cheia de esperança Pois viveremos Pra sempre com ele no céu Mas que precisamos Ser obedientes Em todo o tempo Por isso É legal comemorar a Páscoa Porque assim Eu posso lembrar Todos os dias De que quero ser obediente A Deus Que bom Filha Esse é o sentido Da verdadeira Páscoa Mas sabe qual foi melhor? O que filha? Essa foi a melhor Páscoa Da minha vida Porque hoje Eu convidei Jesus Para morar no meu coração Que lindo E vocês Mãe, papai Querem também? Lógico filha Lógico Que lindo Você aprendeu mesmo Que lindo Que lindo É, que lindo É, que lindo Que lindo É, que lindo